Eternia Minis, aquela coleção que eu não dei muita atenção, olhei um pouquinho, cobicei alguns, deixava, porque eu achava tudo muito caro, 69, 90, acho que era alguma coisa assim, de início, então eu acabava não pegando. E aí, hoje, eu geralmente garimpo de sábado, então pode ser que vocês vejam num outro momento, e geralmente os vídeos saem de sexta-feira, mas estou gravando num sábado, um sábado qualquer. Estou eu caminhando pelo shopping de Brascaba e entrei na lojinha de brinquedos, na Re-Happy. E, como quem não quer nada, sempre dou uma olhadinha e, de repente, encontrei esta coleção. A versão dos Minis na Revelation, Então, eu achei o Metallic Faker, essa versão, então, do Faker. Vejam que legal. Então, está aqui, vem com a espada ali atrás, então ele está bem legal. Aí, essa versão da Tila, né, que é uma versão mercenária, adorei esse nome. E até fiquei procurando, né, onde que está a arma dela, porque ela tem uma mãozinha aqui, ó, que poderia colocar alguma coisa, né? Será que ela vai roubar a espada do He-Man? Então, estou olhando aqui e não tem nada. Até depois fiquei olhando para ver se tinha algum buraquinho, alguma coisa assim. Não tem, não. Então, achei um pouco estranho, mas não tem. Então, vai ficar aqui quietinho. Depois eu coloco, ela pega a espada, sei lá o quê. Essa versão, que também, nossa, eu cobicei demais, né? Eu adoro esse personagem, achei que foi incrível ter na animação Revelation, né, o Skelegod, que é um esqueleto muito, muito, muito mais forte, poderoso. Vejam o que tem aqui, né, o cajado do esqueleto tradicional, a army, então, está ali. Eu até anotei que aqui embaixo, a embalagem, ó, ela está um pouco aberta, mas está tudo certinho, né? Tudo ok. Então, está aqui, é uma versão aqui, ó, de 2021, né, que eles lançaram. E só agora, 2023, que eu estou conseguindo. E olha, cobicei, hein, mas 69, 90, gente, era muita coisa. E essa versão também, que eles colocam como metallic, né, eu achei esquisitíssimo ser, porque, gente, ele não está com cara de metálico, ele está com cara de apenas ser verde. Aliás, zero detalhe, né, ô, preguicite. Poderia ser uma versão mais tradicional dele, que eu acho que ia ficar bem mais legal. Mas, enfim, está aqui, né, então, com a arma tradicional do lagartauro, muito joia. E vamos lá, né, então, eu tenho mais esses quatro aqui para aumentar um pouquinho a coleção, mas essa coleção, eu, como eu não dei bola ali logo que foi lançada, né, e por conta dos preços, então, eu perdi vários. E vai ser bem complicado eu querer, então, completar ou ampliar, né? Enfim, o que for aparecendo, se estiver na promoção, a gente pega, se não estiver, a gente desencana. Será? Ai, gente, a vida de colecionador. E aqui, para minha surpresa, eu achei esses três, que eu nunca tinha visto nas lojas, né, então, aqui está a versão também ainda, Eternia Minis, né, então, a versão da feiticeira, eu achei uma versão, assim, não sei, eu fiquei achando que o capacete dela, tudo bem, está igual, né, da animação, mas me lembrou um pouco o mentor, como se ela estivesse com o capacete do mentor, mas, então, essa é a versão da feiticeira, ela está muito bonitinha, né, e aí também fiquei aqui procurando a arminha dela, né, não sei, eu fiquei aqui na busca, eu acho que eu vou ter que abrir tudo, acho que talvez, ó, acho que está aqui do lado, será? É, talvez sim, porque tem uma etiqueta, eu não consigo ver, então, vou ter que abrir tudo para a gente ver, né, e isso eu vou fazer em vídeos separados, né, então, vou abrir os Minis nesta versão da animação computadorizada, Netflix, e depois a versão Revelation, né, que é essa outra aqui, né, apontei aqui e indiquei outra coisa, estou bem louco. E aqui, o esqueleto, agora sim, né, na versão, então, que a gente viu ali na animação, também vem com o cajado, aqui tem a arminha dele, também está bem bacana, bem legal, né, então, eu perdi nessa outra versão o esqueleto, vou ter que correr atrás, né, porque não dá para ficar sem esqueleto, né, minha gente, deixar ele aqui penduradinho. Eu desmonto, gente, a minha sala, que ficam os quadros, para pendurar aqui as peças parecerem uma loja. E esse é o He-Man, então, nesta outra versão também, vamos dar uma desolhadinha, a arma está aqui, tem a espada, que a gente adora, ele está com uma cara muito esquisita, né, minha gente, tortíssima, mas, vamos lá, são os minis, né, então, tem aqui também mais esta outra versão. O lançamento deles, né, até vou aproveitar aqui, para dar uma olhadinha, mas também em 2021, né, como eu mostrei ali o outro, né, o Skelegode, então, esses 2021. Eu acho que eu me recordo de ver esse também há mais tempo, mas também em 2021. E claro que antes de finalizar o vídeo, a gente precisa falar do preço, né, Então, eu levei aí um certo tempo para começar a comprar, né, e aí agora eu arrematei essas peças todas porque surgiu a promoção, né, minha gente, R$19,99 cada um. E ainda tive descontos aqui, vejam só, então, ainda tive descontos porque eu tinha cashback, né, Então, praticamente, eu ganhei uma minifigura, né, então, por R$19,99, gente, está excelente esse preço, hein. Aliás, nem sei se vai cair mais, mas vale muito a pena. E para quem ainda não comprou, então, comprar, né, para mim, esses daqui são mais novidades, devem lançar mais e eu vou ficar de olho porque, por esse preço, acho que super vale a pena, né. E é isso, minha gente, então, eu vou acompanhando aí os lançamentos, as mudanças aí nos preços e, aos pouquinhos, colocando aqui no canal, colocando no Instagram e também lá no TikTok. Então, fiquem bem, fiquem seguros e até uma próxima. E aí